Posso aplicar Visto E2 com um business plan apenas e somente depois de aprovado o Visto eu começo a implantar um negócio. Eu já vi muitas pessoas, eu vi muitos advogados inclusive fazendo isso. Eu não faço, nunca fiz, nunca farei a menos que a legislação mude, tá? Porque uma das coisas que você vê no Visto E2 é você demonstrar o risco do investimento. Ou seja, não é o risco do investimento, ah, vou investir numa ação da bolsa que ela pode cair. Não, não é nada disso, o risco não quer nada disso. O risco que a legislação fala sobre a questão do E2 é o risco de você investir em algo e ter seu visto negado e perder aquele dinheiro. Este é o sentido do risco do negócio. Não quer dizer que o negócio precisa estar em risco de desabamento. Não, vou construir uma coisa na Califórnia porque nós estamos em cima da falha de San Andrés e se passar um terremoto pode cair tudo, é um risco absurdo. Não, é o risco de você ter o visto negado e perder total ou parcialmente o que foi investido no negócio. Esse é o sentido, tá? Então se você não fez nenhum tipo de investimento, nem em estoque, nem em local, nem em locação, nem em contratação, nem em equipamento, nem nada, qual é o risco se o seu visto for negado? Zero. Então quer dizer o quê? Que o seu visto vai ser negado por não estar em risco, entendeu? Então eu não gosto de fazer isso, eu não faço isso. Existem pessoas que fazem esse tipo de aplicação? Existem. Eu já peguei muitos processos de outros advogados que fizeram a aplicação só baseada num business plan e o visto foi negado. E nós tivemos que reaplicar o visto inteiro, justificar, fazer o investimento e depois o visto foi aprovado. Então eu não gosto de fazer isso, sugiro que você também não faça. Às vezes é melhor você fazer um investimento menor e você deixar um cash flow maior, comprar um estoque maior, você de repente fazer um investimento, mas em coisas que gerem menos risco, não que zerem o risco. E aí você faz a aplicação de um visto um pouco mais seguro, mais solidificado, mais estruturado e com certeza absoluta. E você vai ter um resultado bem melhor do que aquele que se você não fizer investimento nenhum e simplesmente deixar o dinheiro na conta e apresentar um business plan, ok? Não gosto desse tipo de situação, faria com o turnkey. Eu gosto de fazer turnkey. Abre tudo, deixa tudo, monta tudo, tranca a porta, vai, aplica o visto, volta, abre a porta e começa a trabalhar no mesmo dia. Essa é a figura perfeita para a aplicação de um visto E2.